Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu tô num cenário bem diferente aqui, né, do que de costume. Mas por que que eu decidi fazer esse vídeo? Pois bem, eu recebo muitos pedidos pra eu gravar, pelo menos um pouquinho, parte do meu treino lá na academia. Só que por conta, assim, de autorização, enfim, tá meio complicado desse vídeo sair. E aí, o que que eu pensei? Eu vou pegar alguns exercícios que eu faço lá na academia e vou adaptar pra que a gente possa fazer em casa. Porque nem todas as pessoas gostam dessa rotina de academia. Nem todas as pessoas têm tempo pra ir à academia. Então, tem coisas, sim, que a gente consegue fazer em casa. E é esse o intuito desse vídeo, tá? Então, é o seguinte, vai ser um vídeo, assim, super, hiper, mega amador, como todos os outros meus, tá? Eu tô aqui na sala da minha casa, você já conhece aí o ambiente. Não sei como que vai ficar o áudio, mas eu espero que fique muito bom. Vou dar o meu máximo. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês dois tipos de abdominais que eu faço lá na academia, que dá pra fazer aqui em casa. E sim, fazendo regularmente dá um ótimo resultado. Uma dica bem legal é, pra quem não gosta de caminhar, não tem tempo, ou como eu, não tem esteira em casa, compre uma corda e pula aí 10, 15, 20 minutos de corda, que vai ter um gasto calórico legal. Pra começar, mas eu não tenho colchonete que lá na academia tem. Não precisa. Aqui, eu tô sentada em cima de um tapete meu, e aí eu dobrei um lençol, coloquei aqui em cima, vai ficar confortável, não vai machucar. Esse primeiro exercício de abdominal vai ser pra trabalhar as laterais do abdômen. Pra começar, três seriezinhas de 10, assim. Tenta ficar sempre numa posição bem confortável, tá? Isso é importante. Com as costas bem apoiadas, bem confortáveis, os pés também. Então, minha mão lá no alto, dois braços retos um do lado do outro, e aí eu vou subir, voltar, subir pro outro lado e vou contar um. Assim, ó. Subir. Um. Dois. Três. Então, assim, sempre quando eu subo, eu subo forçando, claro, o meu abdômen. Não forço jamais o meu pescoço, porque aí vai doer. Então, eu sigo nesse um, dois, três séries de 10, ou então três séries de 15, pra quem aí conseguir, tá? Eu vou, no máximo, a séries de 15. Então, vambora. E agora, o exercício que eu vou mostrar, tu pode pegar um pezinho. Lá na academia, eu faço com uma anilha de 5 quilos. Agora eu vou passar pra 10. Mas em casa, a gente pode pegar uma garrafa pet, com areia dentro, com água. A gente pode pegar um quilo de arroz, um quilo de feijão, um pacote de alguma coisa, de bolacha, seja o que for. Aqui, eu vou fazer com uma caixinha de leite. Então, assim, totalmente reta, deitada, com as pernas esticadas. Estou com a minha caixinha de leite aqui na mão. Vou segurar ela retinho, aqui, tá? Eu vou levantar e vou quase que abraçar as minhas pernas, mas sem encostar. Vamos lá. Um. Dois. Três. E assim eu vou, gente, faço três séries de 10 ou de 15, tá? Esse aqui, eu sempre faço 15, porque ele força bastante essa região aqui do abdômen. Quanto mais forçar, mais sentir aquela dorzinha, aquela queimação ali, é sinal de que está trabalhando. Vamos lá. Então, gente, vocês viram que o vídeo foi bem simples, bem de boa. Eu estou até transpirando já. Terminei as minhas séries. Para quem for fazer em casa, faça aí de três a quatro vezes por semana. Já está de bom tamanho. Começa na boa, começa devagar, que vai dar tudo certo. Eu quero mesmo é mostrar com essa série de vídeos aí, que vão vir de outros exercícios que a gente tem como fazer em casa. Que é isso mesmo. Que tem como a gente fazer em casa, tem como cuidar do corpo. E por hora, eu fico por aqui. Eu vou tentar sempre fazer vídeos com um pouco mais de qualidade, porque vocês merecem todo o meu empenho. Mas enfim, vocês conhecem o meu estilo, é vídeo caseiro, é vídeo simples, mas muito verdadeiro. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.